Cinco combos no CSGO de faca e luva até 3 mil reais que você vai se impressionar. E temos o primeiro combo custando 2.863 reais, lembrando que os preços são baseados no site de skins da China, que é o Buff 163. 2.863 reais por essa combinação insana dessa baioneta autotrônica com as luvas Crimson Weave. Ambas na condição Field Tested e a faca sai por 1.440, enquanto a luva sai por 1.423. Esse combo aqui, analisando rapidamente, combina demais, porque luva vermelha com faca vermelha sempre dá certo no CS. E por um preço de 3 mil reais, tá uma escolha legal, porque é uma luva que tem pouco desgaste, uma faca também praticamente perfeita, e que tem uma coloração, parece custar um pouco mais. Bom, agora pro combo 2, novamente com baioneta. Esse combo aqui já é um pouquinho mais caro, tá? 3.150 reais, se você quiser dar aquela passadinha no orçamento de leves, pra pegar uma skin muito insana de faca, que é a baioneta Marble Fade Factor New. Só ela, galera, tá custando 2.150 reais. E junto com essas luvas Fade bem desgastadas, custando apenas mil reais, você faz um combo sensacional, que nem parece custar 3k. Esse combo aqui parece custar mais dinheiro, tipo 5 mil. Então você consegue com 3 mil um combo muito irado de faca Factor New. Agora pro combo 3, a gente tem uma Talon Tiger II. Um combo que custou aí 3 mil reais, junto com essas luvas Arid Battles Card. A luvinha nesse float você consegue 1.100 reais nela, enquanto que a Talon Tiger II Factor New custa 1.900 reais. E fica um kit muito insano, um combo de faca com luva dentro do orçamento de 3 mil reais. E temático, né? Tem essa cor aí do deserto. Eu sempre gosto dessa combinação de luva Arid com faca Tiger II. E galera, o combo 4 não tem como combinar mais do que isso. Custando 3 mil reais essa combinação insana de Huntsman Lore Factor New com as luvas Omega bem desgastada. Luvinha custando 1.500 reais e faquinha também custando 1.500 reais. Dá exatamente 3k esse combo e acho que fica um dos melhores. Talvez só não fique melhor do que o último que a gente vai ver agora. Que é o combo 5 que conta com a Classic Knife Fade Factor New em combinação aí com as luvas Fade. Essa luva Fade no float bem desgastada tá custando 1.030 reais, que deixa o budget suficiente pra gente gastar 1.870 reais nessa Classic Knife Fade Factor New. Completando um combo aí custando 2.900 reais. E é esse o kit que eu mais gostei entre os 5, galera. Esse combo aqui ficou muito insano. Por esse motivo eu vou aqui no Keydrop tentar conseguir Classic Knife Fade com luvas Fade. Vou abrir umas das minhas caixinhas. E vou abrir umas outras caixas aleatórias também pra gente juntar aqui várias skins pra fazer alguns upgrades. Vamos lá, acho que já tá o suficiente pra gente conseguir aí o nosso combo de 3.000 reais. Galera, já encontrei a luvinha e eu vou pegar aqui as skins mais baratas. Vamos tentar, velho, um upgrade arriscado aqui pra começar. Colocar um pouquinho de balance. 40%? Será que a gente acerta esse upgrade? Vamos tentar, galera. Quarentinha, quarentinha. Tá fora, tá fora, tá fora. Vamos tentar o mais arriscado ainda? 30%. Apenas. Quase. Deu ruim ali, vou confessar que era pra ter dado mais fácil. Mas bem, vou gastar 350 dólares aqui abrindo 5 vezes essa caixa pra ver se eu consigo recuperar meu prejuízo. Também não chegou a dar skins muito boas ali naquela caixa, né, mano? Mas 48% fica, 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 fica. Isso, mano! Caraca, velho! Nossa! Quase que não deu. E agora, aquele upgrade difícil de acertar. 20% pra Classic Knife Fade, mano. Será que vai parar lá dentro? Não deu de primeira. E, galera, o segundo upgrade é que agora, pela Classic Knife Fade, vamos que vamos. Não tem como dar errado. Bora! É isso, mano! Pegamos a Classic Knife Fade e vamos conferir dentro do CS como é que fica esse combo. Então é isso aí, galera. Tá aqui o kitzinho. Ficou muito irado essas duvas Fade com a Classic Knife Fade. Acho que desses 5 combos que a gente fez aí até 3 mil reais, esse daqui ficou o mais irado de todos. Comenta aí embaixo qual que você gostou mais. Não esquece de deixar um like no vídeo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!